Bom galera, acabou de vir um personagem novo aqui né, que é o Rimaru, Rimuru, alguma coisa assim do tipo que o Doug não sabe né Mas a gente já vai tá fazendo um teste nele aqui, vamos colocar ele no ombro, vamos ir ali no modo teste Vamos ver como que ele sai, parece um personagem elemento high, SPA 8 segundos, de início aí batendo 2k 65 de range né Parece que a range já é bem grande né, mas vamos ver aqui como que ele se sai aqui Enfim, se vai ser um personagem que vai ter uma ativa, fiquei sabendo que ele vai ter uma ativa né, que diz que no anime ele tem uma ativa não sei bem né Mas é isso que a gente vai estar vendo aqui agora né E aqui ó galera, como vocês podem tá vendo, o Rimaru custa 500 pra tá entrando, é um personagem que já tem bastante range Nós vimos aqui, elemento high né, ataca solo né, elemento ground, elemento ground, personagem que é ground né, elemento high E batendo aqui 4.600 né, tá batendo quase igual os outros né, 4.000, 4.000, tudo batendo 4.000 com a range, com a range, com a fire orb né Ó, ele já vem com bastante range, 65 de range, 8 segundos por ataque, vamos dar um up nele né Ó, demos up nele, ele foi pra 33.000, 65 de range, 8 segundos por ataque, vamos dar mais um up nele ó Agora vai ter um slime void né, não sei o que que é isso né, não sei se é um efeito ou é um elemento, se ele vai dar burn, alguma coisa Mas tem que sair algumas coisinhas dele aqui ó, tá saindo tipo umas fumaça, um raio, tipo umas luz né Vai ser mais de um, nossa ele tem muito upgrade hein, pelo jeito ó Vamos ver ele aqui agora ó, vamos ver mais um upgrade nele, ele tá com 65 de range, ainda 108.000K 8 segundos por ataque ó, deu mais um up nele, foi pra 65.000, agora 246.000, agora 338.000 Vai ter um slime ré, será que é agora que ele tem uma ativa? Alguma coisa ó, tá tacando full away agora, ficou 60 de range, 8 segundos por ataque, 453k né Full away, elemento raio, nossa meta pra range hein Meta pra raid né, mas ele é muito caro né, então acho que ele não vai ser Eu acho que ele vai ser com suporte aí pra infinite ou alguma coisa do tipo né ó 625.000, 826.000 né, no level 1, personagem bem caro, mas que tá dando muito dano já ó Já com 60 de range, já batendo 1 milhão galera ó, batendo 1 milhão Olha ó, agora ele tá batendo 1.298.000 e agora vai ter um slime magic judigemente né Será que vai ser ativa? Não, não teve ativa ainda, tem mais, eu acho que mais um upgrade Agora ele mudou pra away morteiro, 90 de range, 8 segundos por ataque né Vamos dar uns spawn aqui nos personagens que tá vindo aqui pra gente ver como que é o ataque né Vem bem, vamos ver lá Ó, já sai uns negócios do chão e cai lá pra susportar alguma coisa que vem de outra dimensão Olha que top Top velho, abriu aqui os clones agora né Vamos dar o último upgrade nele, vamos ver como que ele se sai aqui Ah não, o último não, tem mais um upgrade ainda Agora ele foi pra 2 milhões galera, já tá batendo 2 milhões 2.074.090 de range, 8 segundos por ataque Agora vai ter o mó, espacial, v, stealth, soul, soul, soul É, alguma coisa do tipo né, 2.500.000 pra dar o outro upgrade nele né Vamos ver Olha aí, tem mesmo, é uma ativa galera Vamos colocar ali os personagens Pra tá vindo aqui, vamos ver como que essa ativa dele Eu acho que vai ser mais um personagem pra... Mais pra suporte no meu caso Bem carinho ele né Ele tem 90 de range, tá que não é morteiro Aparece umas outras dimensões né Vamos ver aqui o efeito do ataque dele Olha lá, ó Olha que top velho Parece que ele usa a dimensão, ó Nossa, particularmente eu gostei velho Gostei lá, parece que vem uns negócios do outro dimensão Como que é o nome dele, desse ataque dele Deixa aí nos comentários como que é o nome desse ataque dele Pra gente ver aí É... O Doug vê né, como que é Porque o Doug também não conhece muito o anime dele O Doug sempre precisa de vocês Pra tá ajudando o Doug aí Dando um spoiler aí E ver como que é esses personagens né Ele é bem forte né, galera Será que dá pra colocar mais que um? É, dá pra colocar mais que um né Vamos colocar mais um Será que vai dar pra tá usando a ativa dele de novo? Já, vamos ver aqui Vamos colocar mais uns personagens Vai lá, vai lá Dá um spoiler Que vai ser os personagens que vai vir E vamos ver se a ativa dele vai funcionar de novo né Né, eu acho que não funciona né Não, funcionou Aparece Ou não É, parece que funcionou Parece que os personagens Ficam parados Não sei se deu pra ver direito Deixa eu tirar isso daqui Vamos tirar os dois Agora vamos ver se vai Vai dar Daquele jeito mesmo né Se dá umas personagens Acho que volta Alguma coisa do tipo Não sei como que é o efeito desse ataque Qual que é o nome desse poder dele Nem sei o que que ele faz no anime né Então deixa aí pro Doug E pro Doug pra saber né Olha lá ó Ali vai e tal né Vamos ver aqui agora Quando eu uso né O poder dele né Parece que ó Os cara limpou os cara Né, ele tá dando muito dano velho Nossa, ele não leva 175 aí né Só que ele tem pouca renda né Mas a ativa dele Deve servir pra alguma coisa Então deixa aí nos comentários Como que é o nome desse poder dele Como que é Essa animação Que ele faz Dentro do anime Pra gente aí Beleza Então é isso aí né galera O vídeo vai ficando por aqui né Se não for inscrito no canal Se inscreva Ativa o sininho Que o Doug vai deixar mais vídeos Pra vocês daqui a pouco Tamo junto Vamos embora É nóis Fui